A gente abre esta edição indo direto a Corumbá no Mato Grosso do Sul porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro inaugura uma estação radar da Força Aérea Brasileira que vai reforçar a vigilância nas fronteiras do país. É pra lá que a gente vai então agora ao vivo falar com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar ao aeroporto internacional de Corumbá dentro de uma hora. Ele vai, como você falou, inaugurar a estação radar de Corumbá da Força Aérea Brasileira. Esse radar está bem aqui atrás de mim. Esse radar vai ajudar no monitoramento da entrada irregular de aeronaves no país. Uma das principais preocupações do governo federal é o tráfico internacional de drogas. Esse radar vai reforçar toda essa rede de monitoramento das fronteiras do país. O município de Corumbá está numa localização estratégica para esse monitoramento. Corumbá fica na fronteira com a Bolívia e fica perto da fronteira do Paraguai. Daqui o evento deve durar até a hora do almoço, mais ou menos. Daqui do evento, o presidente Jair Bolsonaro segue para o município de Nioac, também no Mato Grosso do Sul, onde ele vai visitar o nono grupo de artilharia de campanha. Aqui do Mato Grosso do Sul, o presidente volta para a capital federal ainda hoje, durante a noite. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações ao vivo. Obrigada, Cláudia.